Então, eu vou responder aqui na nossa sequência a Sônia Ferreira, que perguntou o seguinte, como ser feliz vivendo sozinha? Como ser feliz vivendo sozinha? É a pergunta da Sônia Ferreira. Então, gente, uma das coisas também, quando a gente fala de prosperidade, é que as pessoas mais felizes são mais prósperas. Então, a felicidade, assim como a prosperidade, ela é um estado de ser. Ela é um estado de ser. Ou seja, é uma forma de se mover na vida. É uma forma de se mover na vida. E é muito importante também ter clareza, assim como o Vera falou, que nós nunca estamos sozinhos, de fato. Nós estamos... A nossa mente está conectada com o universo inteiro. Então, a melhor forma de você ser feliz vivendo sozinho é você buscar investir em valores, em virtude. Investir em um propósito de vida. Porque as pessoas que vivem com propósito, elas se nutrem do seu próprio propósito. Elas se sentem saciadas, porque elas estão... E elas estão conectadas ao mundo também. Então, assim, fazer o bem, ou seja, contribuir para um mundo melhor, é uma das ferramentas mais poderosas para a felicidade. As pessoas mais felizes são aquelas pessoas mais altruístas. Então, você vê essas pessoas pobres, muitas vezes, que estão ali e são abundantes no seu comportamento, na sua forma como elas vivem. Então, é muito importante entender que também... É muito importante entender que nós não devemos buscar relacionamentos para encontrar alguém que vá nos fazer felizes. Porque não existe essa pessoa. Entendeu? Não existe essa pessoa que vai lhe fazer feliz. Você precisa criar as condições para você ser uma pessoa mais feliz. E nós criamos essas condições a partir exatamente dessa engrenagem, dessas condições internas. O que nos potencializa mais a nossa felicidade é exatamente a capacidade da gente gerenciar as nossas próprias emoções e os nossos próprios pensamentos. Então, é muito importante, dentro dos relacionamentos, você ir para os relacionamentos o mais inteiro possível. Porque, senão, você vai cobrar do outro aquilo que é uma carência sua e vai ficar pesado para o outro. Entende? Ou seja, é muito importante você ser uma pessoa autossustentável. Ou seja, você procurar cuidar de você, se curar, se conhecer. Então, o autoconhecimento leva também aos processos de cura. Entendeu? Porque, na verdade, nos relacionamentos, nós dialogamos muitas vezes com as nossas sombras. mas nós dialogamos também nos relacionamentos com a nossa luminosidade. Então, a grande questão é as pessoas estarem focadas e estarem sendo regidas pela luminosidade. E as sombras que aparecem nas relações são exatamente as pontes para que você possa dar um salto quântico na sua vida. Porque, assim, se você fica ali se vitimizando, quando as pessoas estão no diálogo das sombras, é um caminho de perdedor. É exatamente a estratégia do perde-perde que o David Hawkins fala. Então, as pessoas estão em um nível de frequência tão baixas, elas estão em um nível de carência tão destrutiva, que elas estão... A relação... Ninguém ganha. É só sofrimento. Entende? É aquela coisa. Eu quero ter razão. Eu quero ter razão. Minha questão não é ser feliz. É querer ter razão. É mostrar que eu estou certo. Entendeu? E aí tem o outro nível, que é exatamente o nível da competição, que é você querendo mostrar... Ou seja, você ganha, mas o outro perde. Ou o outro ganha e você perde. Entende? Então, são relações de competição, não são relações de crescimento. Então, o terceiro nível, que é exatamente o que nós estamos buscando trabalhar, esse trabalho que eu faço é totalmente focado para acessar o terceiro nível, que é o que nós vamos trabalhar na Escola da Riqueza, é exatamente essa perspectiva de que a melhor relação que tem é quando todos ganham. Então, quando todos ganham, exatamente a gente perceber a luminosidade em cada um, é focar mais nessa luz. E quando as sombras aparecerem, você olha para as sombras não projetando no outro, você olha para você. Então, quando você parar de projetar no outro e olhar para você, aquilo que incomoda no outro, você pode curar essa dor, você pode curar esse programa, porque é exatamente as peças do carro desajustada, é exatamente o ego na confusão do sofrimento. Entendeu? Então, você pode, com isso, ter uma relação consigo, você pode ter uma relação consigo, ser uma pessoa feliz, porque você tem uma relação consigo onde você não está jogando o jogo de perdedor. Então, quando você está ali emaranhado nas peças do carro, o ego é que ele domina, é exatamente a competitividade, é querer derrotar alguém, é o sentimento de exclusão, é aquela coisa, eu quero prosperar para dizer a não sei quem que agora eu posso, eu faço isso e aconteça. Então, você está fora de foco, entendeu? O foco nosso é cuidar da gente, é evoluir, ou seja, é olhar para dentro e aprender a se superar. Aí sim é o maior sucesso que nós conquistamos, porque enquanto você está olhando para fora, você está na projeção. e a tendência da projeção é projetar as negatividades e olhar e botar a culpa no outro, você sai definindo e você não tem nada a ver com isso, eu sou sempre vítima do mundo. Então, é possível ser feliz, sim, sozinho, se você não for uma pessoa vitimizada. É possível, sim, você ser feliz sozinho se você é uma pessoa espiritualizada, não estou falando de religião, está buscando evoluir no nível da escala de frequência, está buscando relações de ganha-ganha, você não está disputando com as pessoas, você não está em uma relação que um ganha e o outro perde, aquela coisa, eu preciso ter razão, eu tenho uma razão, não é a busca do bem comum, é a coisa de você querer ter razão. E a pior relação é o perde-perde, é a baixa frequência, é a negatividade, onde você está o tempo todo criando uma situação que é praticamente impossível ser feliz. Nesses níveis de baixa frequência, quando as pessoas estão disputando o tempo todo, estão iradas, estão com raivas, estão excluindo, estão julgando, então aí não tem condições. Então, a felicidade, sim, é possível sozinho, contanto que você seja seu amigo, você seja seu amigo, é exatamente a solitude, não é solidão, é solitude, onde você aprende a ter prazer de estar só, porque você está bem acompanhado, bem acompanhada com você.